Esse que disse para o vento, ei, aquieta-te, esse que disse para o mar, ei, aquieta-te, cala-te Ele diz para você nessa noite, ei, os teus problemas, as tuas dores, as tuas dificuldades, eu estou no controle O teu choro, a tua dor, quando ninguém está vendo, eu estou vendo, eu estou no controle Eu tenho controle da tua situação, ei, não temas, não se atemorize, confia no Senhor, não se desespere Ele está no controle da tua vida